Ricardo, sai do pranque, sai do pranque! Atenção, já tá preparado! Bom, fisicamente, não sei nem falar nada, né? Preparado já psicologicamente. É com você, Ricardo! Estranque, né, Interweb? Tá aí 17 toneladas, não é fácil não, hein? Nada, nada fácil, 17 toneladas! Vai, vai! Aí! Agora vai! Dá espaço aí! Não vai, Ricardo! Não vai, Ricardo! Dá licença, tá aí, dá licença, Paulo! Essa é a primeira etapa do jogo, vem Interweb, lembrando que a segunda etapa é de 18 como 7, tá? Desculpa, desculpa, desculpa! Não vai, Ricardo! Vamos, vamos, vamos! Tá chegando, tá chegando! O campeão mundial tem contamento de peso e direto nos boletos da polícia! Tá roda, eu vou subir lá! Vai, vai passando, vai passando! Tá quase, tá quase! Eu vou subir, ó! Abre, abre! Vai esquerra aí, não quer morar! Vai, vai, vai! Vai lá, Júlio! Vai lá, Júlio! Vai, vai! A gente vai fazer um pedacinho só! É! Aplausos É bem, homem Acho que não A gente volta o primeiro na cabeça O que é isso aí, tá? Bem, vamos lá. Apenas, vamos lá e vamos lá. Fica, ó.